A partida foi na manhã do domingo na Arena UTF-PR em Campo Mourão. O time da casa iniciou pressionando e Tom marcou dois gols ainda na primeira etapa. O Marreco descontou com o Ceará, placado intervalo 2x1. No segundo tempo, o Marreco empatou com a Tirson e Juninho colocou o Campo Mourão em vantagem novamente, 3x2. O time beltronense voltou a empatar com o Darrier e virou o jogo com o Otanha. Quando faltava apenas um segundo para o término, momento em que o Campo Mourão atacava com o goleiro linha, Fernando marcou o quinto da equipe sudoestina, fechando o placar em 5x3.